Salve, galera! Bem-vindos ao Tocando Ideias! E nesse programa, que você sabe que é semanal, a gente vai trazer um monte de convidados, músicos ou não, músicos, entusiastas, iniciantes, experts, produtores. E hoje temos um convidado especialíssimo, meu grande amigo, Márcio Zagani. E aí, Marcinho? Beleza, eu chamo você de luthier, correto? Luthier, sim. É uma profissão? É uma profissão. Vamos explicar pra essa galera, mas antes de explicar sobre essa profissão e sobre muitas mais curiosidades sobre guitarra e construção de instrumentos, roda a vinheta. Não tem vinheta? Tem? Se tem, beleza, se não tem, volta aqui. Então vamos começar falando dessa profissão, luthier, luthieria, né? Quando eu comecei a tocar, eu lembro que tinha, eu achava que era coisa de batera, que tinha uma batera luthier, não tinha? Tinha uma marca, ainda tem. Uma marca, né? Então, me explica uma coisa. Luthier é quem faz instrumento, quem constrói instrumento e qualquer instrumento ou limita-se a algum tipo de instrumento? É, não, é quem constrói instrumento de maneira geral, né? Certo. Como eu estou com os instrumentos. Qualquer instrumento? Qualquer. Desde os instrumentos, instrumentos de corda, acústicos também, né? Bateria, percussão, sopro, violino. Eu vou te interrompendo que eu tentando, né, talvez matar a curiosidade de algumas pessoas que é a minha também, tá? Sim. E quem só regula instrumentos, quem faz manutenção também é coisa da luthier? Existe isso formalizado? Se interliga, né? Porque assim, geralmente, luthieria mesmo é quem constrói instrumento, né? Geralmente, quem só regula, faz alguns reparos e manutenções é conhecido como guitartec, né? Um técnico de guitarra, né? Então tem muita gente que chama de... Às vezes o cara tem só conhecimentos básicos, que já são super úteis, né? De conserto de instrumentos, que aí é mais um guitartec, um técnico de guitarra. E conforme o cara vai aprendendo habilidades de como consertar e construir, aí ele se torna um luthier também. Interessantíssimo. Zaga, vamos falar do... Começar com o básico. Eu chamo muito o Zaganin de Zaga. Às vezes... Zaga, Zaganin. E vamos começar com o básico. Me fala umas ferramentas básicas pro cara da casa dele. Se o cara tem um violão como esse, uma guitarra. Ferramentinhas básicas pro cara fazer a sua própria manutenção em casa. E eu vou perguntar várias coisas sobre manutenção, sobre cordas. Vamos lá. Legal. Então, hoje aqui a gente dá pra dar algumas dicas, né? De reparos simples e manutenção, que acho que qualquer um pode fazer. Fazer em casa. Isso não... Deixar bem claro que isso não substitui uma visita periódica, um luthier de configuração, né? Que nem um médico. Sim, sim. Mas... Mas tem muita coisa que a gente pode fazer em casa mesmo com essas ferramentas básicas aqui, ó. Um alicate de corte, um enroladorzinho de corda. Fazendo aqui uma palha de aço, tá? E aqui as cordas. Fita crepe. Fita crepe também? Fita crepe também ajuda muito. Aqui é uma coisa que eu acho que quase todo mundo deve ter em casa, né? Aham. E... Então, com isso, você já faz um... Já dá uma geral legal no instrumento. Já dá pra dar um baita num tapa. Tá, vamos começar então com a troca de cordas. Apesar de ser uma coisa básica que todo mundo, né? Até você falou em casa, mas o cara tá na viagem também, né? Sim, sim. Acontece muito que o cara tá fora de casa e esse kitzinho, se ele levar isso aqui que está, né? Esse mínimo de ferramenta, ele já consegue fazer uma boa troca. Já consegue. E você tem alguma dica, aquela, sabe? Aquela... Tenho várias aqui, né? Aquela diquinha preciosa pro cara trocar a corda dele. É, a primeira, eu vou falar, primeiro eu vou mostrar a execução, mas a primeira dica é saber tirar a corda, né? Principalmente de um violão de aço, porque a gente tem que tirar esses pinos aqui com cuidado, senão a galera às vezes mói, né? Estoura o pino e tal. É, e aí você vai estar num show, ah, precisa trocar a corda, você troca a corda, estoura seu pino, aí você, pronto. Tá, como eu falei, eu vou te interrompendo e perguntando. Se quebra uma das cordas, uma eventualidade, você acha que tá na hora de trocar tudo ou depende... Cara, a eventualidade, obviamente o cara vai trocar só aquela pro momento, mas é sinal que tá... Ah, sim. A não ser que o jogo seja muito novo, você acabou de colocar e quebrou de azar algum problema. Se quebrou uma corda, você tenta trocar só aquela, mas geralmente se a corda já tem um tempo e quebrou uma corda, acho que não faz sentido. Já senti o sinal de trocar as suas, inclusive uma fica muito mais brilhante, né? Exatamente. Do que a outra na hora de tocar e tal. Então vamos lá. É, tá bom. Qual é a dica aí da troca de cordas? É, então. Primeiro, como tirar as cordas? Outra coisa, né? Uma coisa que eu sempre falo. Quando você... Uma parte legal de você fazer manutenção do seu violão, da sua guitarra, isso também se estende pra violão, guitarra, baixo, tudo parecido, né? Então, é legal você hidratar a sua escala, limpar a sua escala também. Hidratar a escala. E você não faz isso com o instrumento com cordas, né? Então, eu sempre falo, cara, quando você troca as cordas do seu instrumento, é oportunidade de ouro pra você dar uma geral no instrumento mesmo, né? Você tirou a corda, puta, facilita você limpar a escala, hidratar, limpar o corpo, porque a corda atrapalha, né? Pra você ficar fazendo limpeza no instrumento. Então, a gente vai ensinar a trocar a corda, mas é a oportunidade de ouro pra você dar uma geralzinha no seu instrumento. Então, eu tenho uma pergunta. Tenho várias, né? Existe um tempo determinado, padrão, assim, pra uma duração de corda, um cara que toca todo dia, assim, vai? Um cara que tá no... Não precisa ser um profissional. Que tá na casa dele, toca lá, o violão tá encostado. Tem um período que você aconselha ou não? Cara, não. Porque isso é uma pergunta até recorrente e cada um tem uma química no corpo, um ácido úrico na mão, sei lá, que tem gente, eu conheço clientes, assim, que usam as mesmas cordas até por meses a fio e a corda continua nova, impressionante, porque o cara não contamina a corda, não acontece nada e vai também da intensidade que ele toca, né? Então, se o cara toca muito forte, começa a marcar as cordas, amassar literalmente, chega uma hora que a corda nem afina mais, tem que trocar. Mas tem alguns caras que duram meses, semanas e tem pessoas que eu conheço que tem muito ácido úrico e o cara toca um dia, se ele não limpar direito a corda, no outro dia tá completamente enferrujado, passou três dias, você não consegue mais trocar a corda. Eu conheço músicos que têm que trocar a corda semanalmente, senão não dá pra tocar. Tá, e pra diminuir ou aumentar o tempo de durabilidade das cordas, o que que ele passa? Os mitos, vamos ver se o Zaga consegue passar alguma dica. É um pano com água? É um pano com óleo? Hoje, na verdade, hoje existem alguns produtos específicos pra limpeza de corda, né? Você vai encontrar aí na internet ou na loja, né? Tem vários produtos adequados pra você passar na corda, com uma flanelinha. E quais são os inadequados? Que você não deve fazer água, por exemplo, eu falei de água. É, água acho que não faz muito sentido. Não, álcool, álcool. Também não. Eu não com álcool, o pessoal fala. Não, é, cara, eventualmente até é válido pra limpa, você vai desinfetar a corda. É. Mas se o álcool, o problema do álcool é o seguinte, ele é também um solvente, ele pode, dependendo da pintura do seu instrumento, ele pode atacar a pintura, se respingar um pouquinho aqui no instrumento, se tiver escala clara em um verniz, dependendo do verniz, se for, por exemplo, um verniz nitrocelulose, vai atacar o verniz, então você vai danificar. Então o álcool, não que ele é proibido, mas em muitos casos ele não se aplica. Então eu acho que o ideal mesmo é procurar produtinhos, tem produtinhos em loja, só se digitar em limpa dor de corda. Tem várias marcas hoje no mercado. No mínimo também quando acaba de tocar, passar um pano seco. Sim, é, isso é o básico, né? Tipo, tem cara que, quem mora em regiões mais quentes, vai acabar suando, vai acabar suando muito, né? E vai deixar o instrumento todo lambrecado de suor, é legal limpar, né? Outra pergunta, que eu fiz bastante na minha época, porque as cordas não eram tão acessíveis como são hoje, tem de A a Z, de preço, de qualidade, de marcas, porém a gente tirava pelo menos as de cima, as de todas, né? E fervia, colocava na água quente, não sei se o pessoal de casa já ouviu, mas o pessoal da antiga fazia muito isso, então tirava com todo o cuidado pra reaproveitar a corda, né? Ou seja, economizar. Você fazia isso em guitarra também? Fazia em guitarra. O meu tio é contrabaixista, me ensinou no contrabaixo. Isso. Mas ele sempre falava, faz, e realmente quando voltava parecia por algum tempo que ela tava nova, né? E eu passava uma palha de aço ou alguma coisa do tipo, bem forte, pra tirar toda aquela gordura, apesar de eu não ter muito isso que você falou do aço duro, né? Sim, sim. Eu não transpirar muito pela mão. Então, eu mesmo assim eu fazia pra... e era o meu ritualzinho da manutenção, era gostoso, era o dia que eu pegava, tira a corda, fazia o que você falou, aproveitava pra limpar minha escala, detalhes no instrumento com um pincelzinho, vamos lá, e fervê corda. É, isso era uma prática antiga. Hoje em dia... Alguém faz, você sabe? Cara, ainda tem gente que faz isso, mas pra guitarra eu acho muito difícil, porque o fato só é o fato de você desenrolar a corda, colocar de novo, muitas vezes quebra a corda, e também a corda pode entrar torcida e não afinar mais. Engraçado, eu até fazia porque eu não fazia esse cortezinho, eu deixava sobrando, né? Ah, tá, é. Exatamente pensando nisso, a corda tá maior, né? Você vê como a gente pensava na economia, né? E agora pra contrabaixo, isso ainda é usado. Tem gente que ainda ferve corda e é válido sim, porque realmente você vai tocando, vai ficando resíduo aqui no seu dedo, gordura, você vai, a corda ela é enrolada, né? Tem uma espiral aqui e vai se acumulando sujeira mesmo, gordura, e vai matando, com isso vai matando todo o som da corda. Então na hora que você ferve, você tira toda essa gordura, né? E a corda ela realmente, ela volta quase que com o som de uma corda nova. Mas faz mais sentido nas cordas que são enroladas, as cordas lisas, quase não. Perfeito. E essas que são enroladas, sim, faz sentido e ajuda, não tem uma durabilidade muito grande depois que você faz isso. Tá. Às vezes é uma emergência, puta, vou gravar hoje à noite, puta, tô num lugar, não tenho corda nova aqui, mas pra contrabaixo, eu acho. E, puta, preciso fazer uma gravação, minha corda tá ficando muito morta, preciso de um brilhozinho extra, não dá tempo de comprar, não tem nenhum lugar aberto, sei lá, não dá, tira a sua corda com muito cuidado, como você disse, serve, coloca de volta, vai, você vai ter ali mais uns dois, três dias, assim. Pô, que legal. Ó, as dicas aí, galera, são, né, eu sei que pra muita gente é básico, mas são dicas preciosas do moutier, o cara que trabalha com isso. Quantos anos? Quantos anos, Laga, de moutieria já? 33 anos. Ó, 33 aninhos de... É a minha idade, pra mim. É, a minha também, eu nasci com a minha idade. Vamos lá, é pra troca, então, agora, finalmente? Vamos lá. Depois eu faço mais perguntas sobre altura, regulagem, etc. Então, vamos lá. Como eu disse antes, vou usar aqui um alicate. A primeira coisa é dar uma afrouxadinha nas cordas aqui, tá? Que a gente vai mexer aqui nos pinos, que é aqui na ponte do violão. Vou soltar um pouquinho. Como é que você prefere chamar no violão, igual guitarra, ou... As tarraxas. As tarraxas, as carabelhas, como é que é? Cara, tem no... Estão perguntando essas... Popular aí, tem muita gente que chama de cravelha, né? Aham. Algum problema de chamar de tarraxa e cravelha? Não, não, né? Não, não. Porque diferencia violão e guitarra? Ou não, acho que não procede isso, não, né? Não, acho que hoje é tudo tarraxa mesmo. Tudo tarraxa. Cravelha. Cravelha, tá? O nome mais antigo. Enfim, pra tirar os pinos aqui da ponte, existem ferramentas específicas hoje, foram criadas ferramentas específicas, mas eu vou ensinar com esse alicate aqui, que é um alicate de corte, que muita gente tem, se não tiver também, você compra em qualquer loja de ferragem, tem versões baratas dele. Já temos um corte aqui, Juninho, com alicate. Mas o lance é o seguinte, né? Eu não quero cortar o pino, não quero cortar nada com esse alicate de corte. Eu só vou usar ele pra fazer uma pequena alavanca aqui, ó, na cabeça do pino, tá vendo? Então eu não vou apertar, não quero esmagar nem machucar aqui o pino do meu violão, tá vendo? Então é só uma alavanquinha, pronto. Aí agora aqui eu vou puxar com a mão mesmo. Ah, não pula também. Tá retirada, é. Então de novo aqui, ó, só uma pequena alavanca, que é só pra destravar o pino. Muito cuidado, gente. Parece um dente esse pino, né? Estou vendo aqui, de onde eu estou olhando, parece um dente. Então, ó, a gente tira com cuidadinho pra não estragar, né? Legal. Você não vai morder aqui e arrancar a cabeça do pino aqui, que aí você vai ter um outro problema. Então, só pra destravar um pouquinho. Repetindo, existem ferramentas, tá, apropriadas. Pô, é legal o cara ter um kitzinho de lutinho. É legal, é legal. Tem algumas coisas em casa, que eu viro o dia do ritual do guitarrista, do baixista, né? Do cara do violão. Exatamente. É o dia que eu uso pra... Eu acho uma delícia esse meu dia de... Quando eu não levo no luthier, né? Beleza. Então, tiramos, retiramos os pinos, as cordas vão estar soltas. Agora eu vou terminar de tirar as cordas aqui. Com o enrolador. Você pode ter um enroladorzinho desse aqui. Adianta bem, ó, né? Já ajuda. Tira a corda, tira a corda, tira aqui, a outra extremidade, pronto. Eventualmente, tem gente que gosta de guardar o jogo antigo, se não tiver muito velho. Como você disse, né? Põe no joguinho do novo, né? Põe no saquinho, vai que tem um acidente. Vai que tem um acidente. Você não quer trocar ainda o jogo? É, acontece. Tá no meio do ensaio, quebrou uma corda, você fala, puta, ainda não vou trocar corda, o encordamento agora aqui, né? O cara tá me sentindo aqueles apresentadores da tarde, sabe? Tem gente pra cozinhar. E olha pra câmera, tem um louro, né? Não sei porquê. Ana Maria, alguma coisa assim. Cuidado pra não espetar o dedo nesse momento aqui, né? Quem nunca, né? Os amizinhos de sangue, né? É, pois é. O problema não é você espetar o dedo aqui, o problema é saber quem espetou antes de você. Nossa, é verdade. Pronto, retirado. As cordas, aí como eu disse antes, essa é a oportunidade de ouro pra você dar uma geral aqui na escala, limpar. Aqui é um violão novo, né? Não tem nada, mas geralmente aqui vai juntando as vezes. Umas crostinhas, né? Umas crostinhas de gordura aqui, né? O resto da picanha, vai ficando tudo aqui. Então é uma oportunidade boa, você encorda, porque com cordas você não consegue fazer isso. É, eu concordo. Você concorda. E qual produto, você falou de, pra escala, tem algum que você recomenda? Tem, pra limpeza tem um óleo de limão de várias marcas, óleo à base de limão, limoneno, que é um solvente que vem do limão. Ó, vamos guardando esses toques aí, óleo de limão. E vende nas lojas de música. Ah, lojas de música, acho que hoje em dia pode ser esse tipo de produto que você pode limpar. Eu vou fazer uma limpeza aqui mais roots. Ah, por isso a fita crepe. Por isso a fita crepe, por isso que eu falei. Mas isso dá um trabalho, né, Zag? Isso vai perder um tempinho, né? Vai perder um tempinho também, né? Mas eu acho que vale muito a pena. Legal que isso eu nunca fiz, eu vou aprender agora. Junto com vocês, olha que legal. Então, aqui é o seguinte, como eu vou mexer, eu vou usar essa palha de aço pra limpar aqui. E ela vai soltar algum tipo de resíduo, né? De limalha de ferro. Ah, é, vai... Que é legal a gente proteger pra não agredir a pintura, né? Então eu coloco aqui uma fitinha lá. Então isso aqui você pode ter em casa, né? Um rolinho de fita crepe. Acho que não é um negócio caro. É acessível, todo mundo... Pô, que legal, nunca fiz isso. Legal demais. Aí, olha lá. Essa é a ideia da fita aí. Passar uma fitinha pra... Tem gente que não passa a fita. Tem gente que já tá com o violão todo velho. E arranhado. Não tem que cuidar. Não tá nem aí. Poxa, não vai ser. Tudo bem. Mas se tem um violão novinho, a gente vai querer cuidar dele aqui, ó. Tá? Lembrando novamente que isso não substitui a sua ida. A um luthier, a um profissional adequado, né? Um luthier, a um guitar tech, como eu falei, né? Mas acho que aqui, ó... Mas é um trabalho gostoso, né? É, ó. Tem gente que não... Eu gosto bastante de ficar cuidando. Tô fechando a boca do violão porque eu não quero encher de... Eu vou usar aqui, ó. Palha de aço. Ah, legal. Né? Passar um pouquinho aqui também. Vamos lá. Beleza. Vou usar agora aqui. Não é o caso aqui, mas vai ficar legal também. Geralmente tem aquelas crossas, como eu já disse, que ficam aqui impregnadas na madeira. Eu vou passar aqui, ó, primeiro. Eu vou passar essa palha de aço no sentido dos veios da madeira, que são assim, tá? Legal. Posso fazer uma pergunta no meio disso? Pode. E o que não passar na escala? Porque eu sempre pergunto isso porque, né? Já sei gente que estraga, às vezes, né? Cara, não... Lustramóveis pra... Eu já passei. Cara, alguns lustramóveis também, dependendo... Acho que não muito pra escala. Pra escala, não. Essa é a pergunta. Pra escala, acho que não, é. Acho que só óleos adequados mesmo. Tá. Ou nada o óleo adequado. É, exatamente. Mas essa da palha de aço, achei legal. É. Essa palha de aço, ela é interessante aqui, que você tá limpando... Nesse caso, tá passando no sentido dos veios, repetindo. Você tá limpando a escala e tá pulindo também um pouco a madeira e pulindo também a lateral do traste. A gente tá... Até ajuda a dar um acabamentozinho melhor. Eu vou passar um pouquinho também aqui na cabeça do traste aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Sim. Tem sempre uma... Sem passar muito pra lá, senão eu vou arranhar a pintura da lateral, né? Então, bem lembrado, eu vou até passar uma outra fitinha aqui pra gente fazer esse serviço aqui da lateral, ó. Ah, legal. Pra quem tem menos experiência, acho que é bom fazer isso também. Vou passar mais uma fita aqui. Ó, eu tô vendo o Zaga passar aqui, ele tá fazendo bem de leve, né? Você não tá fazendo muito forte, né? Não, não precisa ser nada brusco, não precisa ter nenhuma força excessiva, né? Senão você vai arrancar por todas as aladeiras. É, não, exatamente. Palha de aço, ó. Ó, vou passar aqui uma fitinha aqui pra proteger. Tudo é pra proteger o acabamento, tá? Legal que tem mil... Palha de aço tem mil utilidades, né? Acho que eu acabei de inventar um bom slogan pra... Acho que eu ouvi falar, né? Não, não, acho que você criou agora, né? Criou agora. Tá. Porque até agora eu sabia mil. Aí mais conheça do jogo. Ah, mil e uma. Entendi. Fica a dica aí pro pessoal dessa marca aí. Fabricantes, vamos passar aqui a fitinha aqui pra mim. Fica bem legal. Pronto. Instrumento protegido. É legal, né? Não vamos arranhar. Olha aí, vamos lá. Então agora eu vou passar mais nessa região aqui, ó. Que é legal que às vezes vem de fábrica o produto, o instrumento novo. E às vezes aqui a pontinha do traste aqui, essa região. Não tá tão bem polida, né? Isso é normal, o instrumento novo, né? Ah, entendi. Tem uma só... Tá vendo? É, um bom brilzinho aqui, ó. Ajuda... Deixa mais macio aqui o tato também. Bora bril? Bora... Bora bril, né? Foi uma piadinha. Desculpa. Ah, legal. Olha aí. Legal, né? Tá vendo que a madeira já muda até o aspecto, ela fica mais polida? Muito bom. Tá vendo que junta uma sujeirinha, né? Então você não vai fazer na sua cama, não sei o que. Ah, legal. Tem um aspirador de pó perto, alguma coisa assim. Tá bom? Agora eu vou... Eu vou usar aqui um óleo mineral. Também existe... Tem um óleo que você perguntou, né? Tem um óleo de limão, que é um óleo mais de limpeza. E existem óleos hidratantes. Tem diversos no mercado. Agora a minha intenção é hidratar madeira. Você pode hidratar até com óleo mineral, óleo de tume. E óleos específicos pra instrumentos. Tá, legal. É um óleo de cédula especial. Tem vários aí no mercado. Esse aqui é um específico que a Tajima faz, né? Tá fornecido pra Tajima. Ou eu tô passando com um algodãozinho, pode ser com uma estopinha, com alguma... Com um pedacinho de pano, de papel, até mesmo com o dedo você pode espalhar esse óleo aqui. Também não tem problema. Isso faz diferença visual ou no som também? Aqui você tá hidratando a madeira. Tem regiões do Brasil, né? Brasília, por exemplo. É muito seco, né? É muito seco, né? É interessante você hidratar um pouquinho a sua escala, assim, pra não ficar muito seco. Então, melhora o visual. Melhora o tato também, né? Tem alguma madeira de escala que não é legal hidratar? Eu faço essas perguntas porque o meu receio sempre é acontecerem as coisas que não podem acontecer, né? Sim, é. Putz, você não devia usar tudo nessa. Não que não seja legal. Tem instrumentos, no caso de... Não de violão, mas de guitarra, por exemplo. Tem guitarra que tem escala clara, né? Escala de maple. Ah, boa. E ela já vem vernizada, então... Não tem necessidade, né? Então não faz sentido, né? Você vai passar a ordem em cima do verniz e não vai acontecer. Nem o bombril, né? Nem a palha de aço. É, também, exatamente. A palha de aço também naquela... Tem, tem... Eu vou te explicar daqui a pouco. É, galera, vamos ficar atentos nos erros também. Não me preocupo muito com isso porque eu já fiz alguns erros, né? Já vi histórias de amigos que... Somente escala invernizada, enfim. Ó, agora enquanto eu passei um óleo aqui, eu vou deixar ele penetrar poucos minutos. Enquanto o óleo ali penetra na madeira, eu vou dar o gran finale que eu chamo aqui nos trastes. Ah, agora você vai cobrir as casas aí, certo? É, exatamente. Que legal. Com a própria palha de aço? Eu vou com a própria palha de aço. Eu vou aqui... Eu gosto de uma farmácia perto da minha casa, porque lá sempre há algodão pra gente. Algo? É, faz um remédio. A última. Tá certo. Seu papo é gostoso. Pronto. Oh, yes. Pô, eu vi que você usou duas fitas, né? Até por capricho. Três fitas. Três tamanhos, mas você não precisa ter... O cara não vai ter, né? Não precisa ter três, você tem uma fita média dessa, você recorta pras casas menores e dobra. Tá tudo certo. Então ele isolou aqui as casas, galera, onde tem a madeira, né? É, a gente praticamente mumificou o violão. Mumificou. Tá. Mas eu acho que vale a pena, dá um trabalhinho. Eu gastei aqui cinco minutos, né? Vocês devem ter assistido aí acelerada, mas em cinco minutos a gente faz isso aqui, empapela tudo, protege o seu violão, que é legal, né? Senão o serviço não... Senão você conserta uma coisa e estraga a outra, né? Tá. Então agora eu vou dar o último talentinho nos trastes. Eu primeiro passei o bombril. Primeiro eu passei a palha de aço. No sentido dos veios, né? Vocês viram. A minha intenção ali foi limpar a madeira, tá? Isso se aplica pra instrumentos que têm a escala escura que não tem verniz, né? Lembrando que... Lembra. Instrumentos de guitarras com escala clara, você não faz isso. Mas esse segundo processo você pode fazer no instrumento de escala clara que é invernizado, né? Então agora eu protegi a madeira, porque a madeira eu já dei o trato, já hidratei ela, né? Já tá toda legalzinha. Agora eu vou dar um último tratinho aqui no traste mesmo, tá? Então vamos lá. Um pedacinho aqui da palha de aço, no sentido do traste. Ah, agora no sentido do traste. É. Ó, a gente vai polir o traste com essa palha de aço. Olha aí, se eu puder comparar o primeiro com o segundo traste que não foi polido, ó, você vê a diferença. Estética já. Não, estética total, tá brilhando muito. E na hora do play, né? Na hora de tocar mesmo, isso também dá uma diferença, cara. O instrumento fica muito mais macio quando o traste tá polidinho assim, tá? Legal. Quando o traste tá fosco, muito antigo, cheio de sujeiro, oxidado, a corda até ela enrosca, né, no traste. Bom, Zaga, isso não gasta o traste? Não deixa ele menor, só que vocês possam ir. Gasta muito pouco. Gasta muito pouco. Gasta, tudo gasta, mas bem pouco. Vamos lá. Bom, agora eu vou polir todos os trastes aqui, ó. Você não precisa mais do quê? Uns 30 segundos em cada traste. Quero fazer uma vez, né? Quer fazer? Então vai lá. Sim. Duvido. Vamos ver como é que é. Duvido. Mas olha a diferença. Não sei se a câmera consegue mostrar aqui, Gaveta. Os que já foram feitos e os que não. De fato fica... Olha que legal. Cara, com tudo, essa pequena explicação aqui, essa pequena aula aqui de reparos, eu achei que foi muito legal, cara. Sim, isso você não precisa ser um luthier, nem um guitar tech, isso com um pouquinho de paciência em casa. Quero uma mulher aqui, Guilherme, vai lá. Quero uma mulher aqui. Mais um convidado aqui. Quero alguma mulher? Mais um convidado. Vai, Givã. Givã, vamos lá. Faz aí. Eu vi o Givã tocando, ele toca o papelão. Toca mal, mas toca. Coca o pulhão tem aqui. Vai lá. Só olhar. Vamos ver se você descobre. Aí você tá pulindo esse aqui. Aqui eu descobriu limão. Já tava. Pode apertar aí. É. Aí necessita de um pouquinho de pressão mesmo e... Você pode ir com vontade. Legal. Sara. Unhas de... Garros de... Garros de coala. A gente vai fazer um... A gente faz uma preparação nas suas unhas aqui. Passa uma fitinha. Só pra ver. Fica legal ter uma mão feminina. Quer passar uma fita? Ou não? Ou vai na unha, né? Deixa eu ver se vai precisar do indicador e do polegar. Polegar. Você vai fazer com o polegar. Deixa eu ver se você consegue. Entendeu, né? Não, sim. Ele faz e fica olhando pros outros. Pra ver se alguém pega. É. Você tem que... É, isso aí. Aí, tá bom. Que legal, né? Com a unha assim. Caramba, legal? Você acha ridículo. Cheio de pizza. Desistiu. Tadinho. Tá bom. É, pessoal. Com unha muito comprida, acho que não... Não rolou, né? Não fica tão fácil. Eu posso até estar falando o óbvio aqui, mas o termo trastejar, né? Exatamente. Sim. Por causa do traste, galera. Claro. Quando ele tá um pouquinho maior, mais alto, desregulado, enfim. É, é até legal esse termo que você citou agora. Trastejamento. Trastejamento, né? Trastejar. É, em algumas situações, quando você vai trocar corda, assim, se o seu instrumento estiver trastejando muito, fazendo aqueles barulhinhos, significa que provavelmente tem algum traste mais alto que o outro, ou da frente mais baixo que o de trás, e aí vai trastejar. Aí, realmente, aí já é o tipo de coisa que você não vai conseguir fazer em casa. Você tem que levar num luthier, num guitar tech, pra fazer um nivelamento, né? Que aí eu... Ou até a regulagem da corda, altura de cordas, né? Também. Eu que uso corda bem baixinha, eu tô sempre no meu limite, assim, né? Do trastejar, né? Exatamente. Quando você chama uma pessoa de traste, é esse cara de traste. É porque tá mal colocado. Na sociedade. Mas viu, Zaga, é... Esqueci o que eu ia falar. Esqueci completamente. A questão do traste. Ah! É. Não, que eu... A gente fala muito, às vezes, de termos básicos, mas eu acho importantíssimo a gente, né? Falar pro iniciante, pro cara que já sabe, ele já sabe, mas é colocar as coisas no lugar. Nomes são importantes, né? Eu sempre falo, como eu falei da tarraxa, porque a gente tá falando de um negócio, né? A gente tá se comunicando. Então, se eu não souber o nome das partes do meu violão, né? Do hardware, da minha guitarra, acho que é um básico, né? Por isso que eu insisto em falar nomes, falar do nome, traste, casa, tarraxa, né? Porque a gente se refere a isso no nosso dia-a-dia, nosso instrumento de trabalho, né? Nada melhor do que falar corretamente os nomes das partes do violão, da guitarra. E agora, Zaga? Isso aí. Vamos lá. Agora eu vou aproveitar também, no caso do violão, a gente tem geralmente o cavalete aqui, que é a ponte, né? Conhecido também como cavalete. Que geralmente acompanha a mesma madeira da escala. Em alguns casos não, mas aqui sim. Então, é uma madeira e também é muito interessante de se hidratar. Então, eu vou hidratar também. Vou pegar outro pedacinho aqui. Menor. A gente vai fazer uma hidratação aqui na ponte. Aqui, para os mais cuidadosos, você também pode querer... Fitar ou... Fitar. Mas aqui, como o formato é irregular, não é tão simples, dá para você fazer também a hidratação aqui. Então, olha no algodão e vamos ao processo. Outra pergunta. Olha, eu vou... Espera aí. Antes, eu vou tirar o saddle, que é o rastilho, com muito cuidado, porque aqui dentro tem o captador do violão, para quem não sabe, tá? Porque os violões têm captação. Aqui dentro desse slot tem o piezo, né? Que é o captador do violão. Então, a gente toma cuidado para não deixar cair nada. Às vezes, o modelo swell tem um piezo aí. Isso. Então, eu vou hidratar aqui a pontezinha. Olha que legal. Tá, pergunta que eu ia fazer em relação à esporacidade. A esporacidade é a palavra? É? Bom, enfim. Sim. Minha pergunta em relação ao... Só de você olhar, você sabe que já precisa de uma nova... É, cara. É, então. Porque aí, realmente, vai depender da região que você está no país, no mundo. Tem lugares que são bem mais secos, que você precisa fazer isso com uma periodidade... Periodicidade, né? Periodicidade. É isso aí. Correto? Aqui também é a palavra de português. Tá. E, então, você tem que fazer isso com maior frequência. Se a região é... O país é muito seca, ou se você tem muito suor e sua muito em cima da madeira, é legal você proteger, porque o óleo ele protege a madeira também um pouquinho. Fica bonito também, né? Fica bonito. Ó, eu vou passar aqui, vai lambrecar um pouquinho o tempo de violão e depois a gente limpa, né? Aí, ó. Fica escurinho, fica legal, cara. É legal. Pô, vale a pena investir num ólezinho desses aí? Ah, super. Naquele de limão que você falou, né? Isso. Muito legal. Bom, essa é a primeira etapa feita. Hidratados, traços polidos. Agora, eu vou tirar, vou desmumificar o violão, né? Aham. Vou te ajudar, então. Correto? Corta aí que eu vou soprar aqui um. Tá. Agora me ajuda. Começa por essa fita aqui de baixo, aqui, ó. Ah, tá. Ela vai puxando. Ah, ela já deixa tudo meio pra... Se você puxar, você... Ó, ó que legal. Ah, mais um truque aí, nosso. Mais um truque aqui, ó. Pra você... Deixa todas as abinhas pra cima, né? Correto? É isso? É, quer ver, ó. Gastar menos tempo. Você vai puxando essa fita aqui principal que a gente colocou na lateral, ó. Ah, entendi agora. Entendeu? Uhum. Ó. Vai lá, Marcinha, ó. Com muito cuidado que aí você vai arrancar tudo. Exato. Aí, já acabou. Beleza. Agora você vem na manhinha, você vai tirar... Sai geral, ó. Sai facinha. Ó, que legal. Ó. Ó que bonitão. O óleo, o óleo já foi... Tá com outro aspecto, já absorveu, né? É, exatamente. Queria que os poros da escala aqui já... Já... Ó, tá outro aspecto, hein? É, então. Você vê, nesse violão que era... Que é um violão novo, sem uso ainda, né? É, já não tava... Não tava ruim, mas a gente melhorou bastante. Agora, num violão usado, que já tá todo malhado... Nossa, isso dá uma diferença grande, né? Ficou lindo. Renova a vontade de você tocar o instrumento, né? Exatamente. Desculpa o branco. Agora, eu vou tirar o excesso de óleo aqui da... Do cavalete, ó. Tá vendo? Deixei um tempinho ele penetrando. Agora, a gente tira o excesso. Porque eu não quero excesso... Eu não quero a madeira lambuzada de óleo, não. O que ficou, ficou. Penetrou nos veios. E agora, a gente limpa bem, ó. A textura fica legal, né? A madeira fica lisinha. Limpou. Coloca de volta aqui o... Saddle. Pronto. Saddle ou... Saddle rastilho, né? Rastilho, né? Popularmente aqui conhecido como rastilho. Aqui também já não é necessário. Bom. Agora, como eu disse, o instrumento sem cordas, né? É a oportunidade que a gente tem de limpá-lo. Eu vou agora passar um polidorzinho aqui. Como a intenção aqui é vocês fazerem com... Com os produtos mais... Acessíveis, assim, que às vezes você tem em casa. E aqui eu fiz com todos os produtos da crepe, uma palha de aço, tudo coisa que geralmente a gente tem em casa, né? É, talvez o óleo seja a única coisa que... É, o óleo é uma dica. Você pode até passar... Se você não tiver um óleo específico, pode usar óleo mineral. Sabe o óleo Johnson? Sei, óleo mineral. Bumbum de neném? Sei, sei. Esse óleo você também... É, se não faz uma pra um bumbum de neném, imagina pra um violão, né? Pois é. Não tem como fazer mal. Perfeito. Você pode usar pra hidratar também, que ele fica legal. Pode passar aqui no cavalete, que também é legal. E aí, uma coisa que a maioria das pessoas devem ter em casa também, é o famoso... Lustramóveis. Lustramóveis, né? Tem um lustramóveis aqui, que aqui é uma pintura PU, né? Poliuretano. Eu não aconselho em algumas pinturas mais vintage, pinturas antigas, pinturas à base de nitrocelulose, eu não aconselho muito usar esse tipo de produto. Mas aqui nesse caso, a gente pode usar isso aqui tranquilamente. Então, primeiro aplica, espalha, né? É, a gente vai espalhar bem aqui. Nenhum mistério. Nenhum mistério. Nenhuma dica, assim, pulo do gato, não, né? Não, aqui não precisa ser luthier, não precisa ser... Tem amigo meu jardineiro que usa no jardim, você viu? Ah, é? É poliflor. Ele poliflor. Porque você, pra fazer isso aqui com corda, cara, putz... Pois é, exato, exato. É, chato demais. Você nem consegue fazer direito, né? Outro dia eu vim trocar minhas cordas aqui na Tajima, né? E algum dos meninos lá, na hora que tirou a corda ele já queria... Não, não, pelo amor de Deus, agora é a hora que eu vou pegar um... Eu uso muito uma coisa, que eu espalho essa notícia pra um monte de gente, apesar de que eu sempre vou repetir, parece óbvio. Pincel, né, Zaga? Pincel é ótimo. Nosso, pincelzinhos, comprem em qualquer loja de material de construção, uns pincelzinhos baratos, assim, que ele atua em superfície, né? Em espacinhos, buraquinhos que, né? Um pano não chega. É, aqui eu tô usando um algodão que é próprio pra polimento, né? É um algodão que você acha em casa de tinta, mas você pode usar a flanelinha, né? Flanelinha. Só que esse algodão, a vantagem é que ele é descartável, então eu uso se ele impregnar com algum tipo de sujeirinha e eu jogo fora. A flanela fica ali, né? A flanela, se você não tiver cuidado e a flanela tiver alguma sujeirinha na flanela, na hora que você estiver fazendo esse polimento, na verdade, você tá riscando, você tá pegando aquela película, aquela partícula e espalhando pelo... Aqui você joga fora e... É, aqui a gente tem que usar e descarta. Pô, mas o violão tá ficando... Bom, olha o que você falou, o violão não era velho, não era, né? É, sim, sim. Mas mesmo assim ele já tá... Olha a cor da escala aí, agora o polimento do braço, os trastes, né? Cada detalhezinho. E foi o que você falou, apesar dele ter acelerado, né? Você não demorou aqui 10 minutos, né? É, não. 15 minutos que estamos aqui na bandeira. É, sim. É, gostoso. 20, tá? 20 minutos. Tá. Vou falar aqui pra dar uma mentida pro pessoal. Fala meia hora, o pessoal leva no Lutia, porque não tem saco. Pô, mas eu tenho esse negócio que você falou de instrumento tá lá em casa, daí quando eu faço um reparo, que seja um polimento, já me dá vontade de tocar. Dá vontade de tocar. Dá uma renovada, né? Você falou bem, eu sempre falo isso. Instrumento novinho, com corda nova. Poxa, vale muito a pena. Cheirosinho, limpinho. Dá um estímulo, né? A gente mesmo, quando tá em uma banha, né? É, às vezes até. Eu não faço isso também. Quando acontece até. Tem esses momentos, são raros. Sempre a gente brinca com isso que é porco, né? É homem nosso, dessas piadocas, né? Mas com certeza, você vai surfar e lutar a banha depois? Nossa. Não consigo. Não consigo. Tem uma ducha, mas isso aí me dá desespero, água do mar no corpo depois, você sabe. Eu não consigo. Tem gente que não liga. Cabelo, principalmente. Nossa. Muito bem. Vamos lá? Pô, mas tá bonito, hein, esse violão, hein? Tá bonito, né? Putz. Agora vamos pro grande final, que é colocar a corda, né? Efetivamente, colocar as cordas. Vamos lá. A gente abriu aqui. Estamos aqui com um joguinho de corda novo. Tá? Tem algum pulinho do gato nessa troca? Ou vai ser... Tem, são vários. Então vamos lá. Galera, agora vamos prestar atenção. Primeiro até desenrolar a corda. Tem várias marcas que vem toda enrolada, transada. Você desenrola com cuidado, tá? Porque tem gente que sai puxando aqui esse... Geralmente elas vem enroladinha assim. Tem gente que sai tentando desembaraçar. Porque elas foram feitas pra fazer o que você fez agora. É. Elas pulam, né? Elas saltam. E nesse momento aqui, se você puxa... De maneira brusca e faz uma dobra no meio da corda, você estraga a corda. Aí o instrumento começa a trastejar, você não sabe porquê. Não afina direito. Então aqui a primeira dica é o seguinte, ó. A bolinha, ela tem um sentido. O pininho, ó. Esse pininho aqui, ele tem esse corte, tá vendo? Esse corte é feito pra essa bolinha deslizar aqui dentro. No caso, ela vai passar no outro sentido, ó. Dentro do violão, ela vai estar assim, ó. Tá? Ah, perfeito. Deu pra pegar aí? Então eu vou colocar ela aqui, ó. Nesse sentido. Não que se ela entortar um pouquinho lá dentro, também não vai ter um grande problema, mas... Colocar nesse sentido, eu ia colocar o pino aqui, tá? É, faz sentido. Ó. Coloca e puxa a corda pra cima. Travadinho. Isso depois que a gente afinar, provavelmente essa corda ainda vem um pouquinho mais. Mais. Novamente aqui. Você fez só, empurrou o pino na mão mesmo, né? Na mão, na mão. Eu já teria enfiado o alicate aí, ó. Pressãozinho. Aí. Ah, então você põe todas primeiro. Eu já colocaria, já passaria o Mi aqui, tá vendo? Tá vendo. Deve acelerar isso aí também. Que fica legal. A música é... Então, agora... Coloquei as cordas aqui, os pinos estão bem colocados aqui. Você já puxa a corda aqui previamente, sem cuidado pra não amassar a corda. Isso é muito importante. Tá aqui. Tem gente que gosta de colocar um pino e já enrolar a corda lá. É, o que eu faria. Pode ser também, não existe uma regra. Mas eu prefiro, eu gosto de fazer assim, coloco todas aqui, pronto. Agora a gente se concentra só aqui no headstock. Ou na mão do instrumento. Ou na soleta. Soleta? Esse nome eu não sabia. Tem esse termo também. Soleta. Soleta, headstock, mão. Esse apoio faz uma diferença. Ah, precisa ter um apoiozinho também. Olha que legal esse apoio. Vamos mostrar aí? Olha que legalzinho. Isso aqui tem no mercado, né? Tem, tem no mercado. Tem vários tipos. Olha que bacana. Você pode improvisar com um saquinho de feijão em casa. Dois saquinhos de feijão de um quilo. Nossa, que legal. Você apoia bem. Foi assim, gente, pra quem já fez muito isso. É. Feijão. Não, não sei. Vamos lá. Quantas vezes já afinou a corda e você conseguiu deixar as tarraxas todas retinhas? Você tá afinada todas as tarraxas retinhas? Nunca. Nunca, não existe. Agora eu vou dar uma dica, que é o seguinte. Eu vou ensinar a enrolar a corda, mas não é simplesmente a enrolar a corda. Eu vou fazer aqui uma espécie de trava com a corda, porque hoje... Tem muitos instrumentos por aí, guitarras, principalmente, que tem a tarraxa com trava, né? Que trava aqui a corda, que faz com que ela não ceda e não perca a afinação, né? O instrumento. O violão raramente tem uma tarraxa com trava. São tarraxas convencionais como essa daqui, né? Mas eu vou passar um truquezinho aqui, que vai ajudar a travar a corda na tarraxa. Então eu vou passar aqui a corda. Deixei ela totalmente esticada aqui, tá? E vou estabelecer aqui uma distância. Eu vou usar aqui a distância de duas tarraxas. No caso da misona, eu vou colocar aqui mais ou menos uma tarraxa e meia. Tá vendo? Essa distância aqui dá mais ou menos uns três centímetros. Tá? E agora é o seguinte, ó. Eu volto aqui. Voltei a corda, tá? Não soltei aqui, tá? Tô com a mesma distância. Volto aqui a corda. Eu dobro essa... Ah, essa é legal. A corda pra cá. Tá. Vou passar ela por baixo da parte que tá indo pro instrumento, tá vendo? Passei por baixo. Ó, atentem-se. A posição correta, porque às vezes a pessoa põe o contrário, né? É, se colocar o contrário, tá perdido. Você vai ter que virar afinado no outro sentido, né? E agora eu passo por cima. Puts, isso é legal. Você vai fazer de novo na próxima. Tá vendo? Vou fazendo a sexta. Ó, tá vendo? Agora, o que vai acontecer depois que eu fiz isso? Essa simples dobrinha aqui, ó. Agora eu vou começar a enrolar. A hora que eu começar a enrolar, ó. Você cria uma trava natural da corda aqui. Nossa, bacana. Tá vendo? Ó lá. Tá aí. Quero ver esse processo novamente na corda. E agora a gente vai cortar aqui o excesso. Vem, gente. Eu dou uma dobradinha pra baixo pra gente não machucar a mão. Sim. Tá vendo? Aqui a gente criou uma trava natural. Então, faz de maneira que a corda não ceda, né? Uhum. Tá vendo? Pode dar uma puxadinha de leve aqui na corda, ó. Porque aqui ainda tem um pouquinho... A bolinha, ela ainda não se acomodou 100% aqui no pino. Perfeito. Não é puxar pra estourar a corda, nem pra amassar. Senão você estraga a corda. É uma tensionadinha um pouquinho aqui, ó. Pra ela ceder aqui, ó. Você vê que a afinação cai. Ela terminou de ceder aqui. Isso vai garantir uma... Uma estabilidade de afinação bem melhor. Vamos lá de novo na lá? Olha o processo aí. Vamos lá. A gente passa a corda aqui de novo. Possa uma vez. Passa, estica total a corda. Tá? Eu deixei aqui a distância de uma tarracha e meia. Mais ou menos 3 centímetros. Queria saber que uma tarracha e meia, depois de enrolado, ficou aqui 3 voltinhas. Tá vendo essa corda? Sim. Que é o ideal. Muito mais do que isso, você começa a sobrepor volta de corda, em cima de outra corda, e aí isso deixa a sua afinação também toda instável. Então, vamos lá. Esteticamente também, né? Também fica legalzinho. Então tá aqui, voltamos. Voltou. Dobra a tarracha. A tarracha pra cá. Passa por baixo. Certo. Tá? E por cima. Por cima. Ah, que legal. Agora enrola a corda aí. E agora qual que é o papo? É, foi certo. Mas que legal, eu não sabia nada, hein? Eu sou um merda, viu, Zaga? Eu achei que eu era legal, mas eu sou um bostão. Pode começar assim. Vai, vai aí. Tô 30 anos tocando, agora que aprendi a tocar quando eu mori 30 anos. Vamos lá. Vai. Voltou? Zaga, vou te falar uma coisa. Apesar de ser uma coisa básica, troca de corda, eu acho que hoje a gente teve uma aula divertida. Eu acho que é pra quem tem um capricho. Eu acho que é um tempo que você ganha com o teu instrumento, como eu falei, a gente falou vários detalhezinhos, porém, o instrumento que já tá meio triste, né? A gente deixa ele, né? Ele volta a brilhar, como o caso do violão. E o detalhezinho da troca aqui, que bacana, né? Ah, isso ajuda bastante. Sabe, uma tarracha e meia faz, eu vou treinar isso depois. Eu acho que tivemos aqui várias dicas legais, preciosas, apesar do básico, muito úteis, né? Pro dia a dia. Sim, é bem básico, é o que eu acho que qualquer um pode fazer em casa. Como eu disse antes, não substitui você, se tiver um eventual problema, levar num luteeiro ou num guitar tech. Mas você fazendo isso, poxa, a sensação de tocar fica bem melhor, né? Instrumento limpinho, os traços brilhando, fica mais macio de tocar, com certeza. Uma corda bem colocada, bem ajustada na tarracha e no cavalete também te garante uma afinação bem melhor, já bem mais estável, vai desafinar menos o seu instrumento. Outra coisa bacana que você falou, que eu também acho básica, mas muito legal, tira tudo e já dá um trato no violão. Ah, é o que eu sempre digo, é a chance de ouro de você dar uma geralzinha ao seu instrumento, né? Muito legal. Para os mais caprichosos, cuidadosos, quando você tira a corda, você pode até passar um aspiradorzinho de pó aqui dentro. Pode ser de clicar. Quantas vezes você já fez isso? Eu tenho esse hábito de pegar meus instrumentos e fazer semana, semana, não desse jeito, isso eu nunca tinha feito, com o bombrilzinho, com a palha de aço, com a fita crepe, achei bacana demais, de verdade, vou começar a fazer um pouco mais de cuidado. Legal. Zaga, foi sensacional ter essas dicas com você, espero que a galera de casa tenha curtido esse Tocando Ideias, foi uma ideia muito boa para todos nós aqui, espero que vocês aproveitem essas dicas preciosas de Márcio Zaganin. Legal. Então até a próxima. Valeu, galera. Tchau.